e receba a essência de Deus, aí Deus agora no contexto terra, separa um período, como é bom te ver, e coloca algo chamado jardim, ele cria um jardim, em todo o planeta terra agora tem um único lugar, e um ser criado para adorá-lo, o único ser racional, o único ser com direito de escolha, agora havia um relacionamento entre o céu e a terra, agora a terra se contactava com os céus, e os céus com a terra, o criador descia, o homem o adorava, gera uma intimidade, a ponto de Deus confiar-lhe tudo, e dizer, todos os seres que eu disse, ah já tem uma companheira, mas ele não tem, vou dar uma companheira a ele, então era só lazer, era só festa, aí vem Lúcifer, e faz uma proposta que igualmente eu havia derrubado, que era o princípio de igualdade, então agora ele lança a proposta, e Deus como lhe deu o direito de livre escolha, não intervém, não intervém, e deixa o homem se posicionar, então o ser humano se posiciona, e dá ouvido a Lúcifer, e quebra a única regra, que Deus lhe deu, o limite, não coma da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, você morrerá, essa morte não é física, é a separação espiritual, então a Bíblia diz que quando ele se posiciona ao lado do pecado, do erro, desobediência, ele quebra a regra, e comete um crime, um delito, então quando Deus vem para ser adorado, o único lugar na terra, na terra que eu posso chamar de igreja, ou é adentro, estava fechado, aberto, mas estava sem crente, o posicionamento dele foi errado, e jogou-lo fora do jardim, aí Deus questiona, e ele confessa, quando ele confessa, ele agora se tornou no contexto que Paulo está falando aos humanos juridicamente, se torna um réu, confesso e convicto, sem direito a apelação, aí aqui Paulo diz que o pecado entra, o pecado abunda, e pelo pecado vem a morte, então Deus pune todas as partes envolvidas, agora veja o que Deus faz, pelo contexto bíblico, pelo contexto da santidade, a Bíblia diz que o pecado fez uma separação, criou uma barreira entre Deus e o homem, afastou o homem de Deus pelo seu próprio posicionamento, e a consequência do pecado era a morte, e Paulo diz que a morte foi passando de um para o outro, porque todos pecaram, o pecado começa a dominar, o pecado vai reger o dia a dia do ser humano, o pecado consequentemente a morte e o inferno comanda, porque veio a lei, a lei do pecado, e ela agora começou a guiar o ser humano, aí Deus expulsa, Deus deveria desistir, ou o direito da santidade, da justiça divina, já dava a Deus toda a comprovação de desistir do ser humano, o pecado, a morte, o inferno, já pediu a nossa extinção ali, mas quando o pecado pediu a nossa extinção, aí Deus protela o julgamento, para não nos condenar a extinção, tira todo o privilégio do ser humano, e o homem agora vai viver conforme o seu suor, conforme os seus erros, capítulo 6 do Gênesis diz, que o passado tempo gerou uma geração, aí o pecado agora abunda mais, porque o posicionamento da geração de Adão foi cruel, a Bíblia diz no capítulo 6, que agora em vez de se posicionar para se restaurar, se posicionar para degradar-se no pecado, a ponto que o pecado subiu o mau cheiro, e cheirava mal as narinas de Deus, aí o pecado, a morte, o inferno diz, está vendo? está aqui as provas, eu domino, eles não tem como escapar, aí Deus vem, desce, está escrito, vê, e as provas eram comprobatórias, contundentes, e diz, está certo, o posicionamento do ser humano é para destruir, eu me arrependo de haver feito eles, é, eu vou dar cabo, eu vou destruir, eu vou dar fim, veja que está escrito, Deus disse, o meu espírito, aquele espírito, que no começo ligava o homem a Deus, e Deus o homem, Deus disse, não vai habitar com ele, eu tirarei dele o meu espírito, e vou destruir, então naquela audiência, quando o pecado, a morte, o inferno, disse, conseguimos, veja que a epígrafe do capítulo 6 diz, degradação geral do gênero humano, ou seja, todos foram envolvidos pelo pecado, o posicionamento de todos foi pelo pecado, e ninguém merecia, quando o inferno pensava que Deus ia desistir de nós, aí ele usa algo chamado graça, graça, é que favor que você não merece, é por amor, mas não é por merecimento, não é pela obra, aí Deus usa graça, e a Bíblia diz, que não é, achar graça aos olhos de Deus, aí Deus diz, vou preservar, a Bíblia diz,